Oi, você sabia que as bactérias do seu intestino podem provocar refluxo? Deixa eu me apresentar, meu nome é Tegon Jr. Eu quero ajudar você a acabar com a gastrite e o refluxo utilizando estratégias 100% naturais com eficácias cientificamente comprovadas. E esse é o segundo vídeo de uma série sobre as causas do refluxo. No primeiro vídeo, a gente viu como identificar se o seu problema é excesso ou falta de ácido. E vimos também que na maioria das vezes é a baixa produção de ácido no estômago que provoca a doença do refluxo gastroesofágico. Se você não assistiu o primeiro vídeo, ele vai aparecer aqui ao lado, basta você estar clicando no vídeo para estar assistindo aí a primeira parte. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar como as bactérias do intestino podem estar provocando refluxo. Mas primeiro, vamos dizer o que é a doença do refluxo gastroesofágico. Bom, milhões de pessoas no mundo relatam que sofrem com sintomas como refluxo pelo menos uma vez por semana. Azia, dor abdominal, tosse, regurgitação, gosto amargo na boca, roquidão, laringite, sintomas parecidos com a asma e irritação nasal são sintomas típicos do refluxo. Algumas coisas como fumar, a gravidez, a obesidade, a hernia de ato e o uso de roupas apertadas muitas vezes podem piorar esses sintomas. O refluxo acontece quando o ácido do estômago sobe pelo esôfago e continua subindo. Quando o refluxo é crônico, normalmente ele acaba sendo associado a lesões no seu esôfago e outras áreas que não são protegidas pela camada protetora como a mucosa do estômago. E isso acaba resultando em uma irritação dolorosa que pode levar a quadros de esofagite, esôfago de barrete e até mesmo câncer de esôfago. Quando o refluxo acontece mais do que 3 vezes por semana, é caracterizado como a doença do refluxo gastroesofágico. O refluxo ainda pode provocar irritação nas cordas vocais. Normalmente, nesses casos, ele é chamado de refluxo laringofaringeo. Deixa eu contar uma história interessante. Como foi descoberto que as bactérias do intestino podem provocar refluxo? Bom, o Norman Robillard é um americano microbiologista, PHD e fundador do Digestive Health Institute. É o Instituto da Saúde Digestiva. Ele sofreu com refluxo boa parte da sua vida adulta também. E ele nunca entendeu o que provocava o seu problema. Ele só sabia que ele tinha azia constante e os sintomas de regurgitação que atrapalhavam muito o seu trabalho, o seu sono e o seu bem-estar. A sua condição foi se tornando cada vez pior. Como muitas pessoas nessa situação, ele procurou também auxílio dos médicos. Porém, os medicamentos indicados, antiácidos, bloqueadores de H2 e inibidores da bomba de prótons, os prazois, não estavam dando a ele o alívio desejado. E as dietas que eram indicadas pelos médicos pareciam também que não ajudavam ele a melhorar. Em 2004, Norman, estava acima do peso, resolveu seguir o conselho do seu filho, que era personal trainer, e passou a utilizar uma dieta com poucos carboidratos com o objetivo de perder peso. No entanto, o que aconteceu com ele a seguir mudou a vida do Norman. Ele percebeu que o seu refluxo praticamente desapareceu com o uso dessa dieta já no dia seguinte. Ele ficou perplexo com isso e resolveu pesquisar sobre o assunto. Descobriu que outros médicos, como o Dr. Mike Eads e a Dra. Meredith Eads, são marido e mulher, escreveram sobre isso no seu livro Protein Power, o poder das proteínas. E ele verificou também que haviam pesquisas comprovando resultados clínicos de que cortar os carboidratos pode aliviar os sintomas do refluxo. Como ele era microbiologista, o Dr. Norman logo percebeu a ligação entre o consumo de carboidratos, as bactérias do intestino e o refluxo. Ele já havia estudado as características das bactérias do intestino e se lembrou de duas principais características dessas bactérias. Elas se alimentam principalmente de carboidratos e a maioria delas produz grandes quantidades de gás. Mas como que as bactérias podem provocar o refluxo? Bom, dependendo do tipo, as bactérias podem produzir grandes quantidades de hidrogênio e de óxido de carbono, é o CO2. No intestino, a gente ainda tem um outro tipo de micróbio, a arqueia, que ela não é uma bactéria, ela é bem parecida e ela produz o gás metano. Os carboidratos são as melhores fontes de combustível para as bactérias produzirem gás. Para você ter ideia, cerca de 30 gramas de carboidratos, que não tenham sido absorvidos pelo nosso organismo, podem ser transformados em até 10 litros de hidrogênio no intestino delgado por essas bactérias do intestino. Isso pode acabar gerando uma pressão enorme no seu intestino. Para você ter ideia, existem relatos documentados em que as bactérias do intestino produziram tanto gás e pressão que ocorreram explosões durante cirurgias intestinais. Imagina o seguinte, se uma parte dos carboidratos que você consome diariamente não estivesse sendo digerido e absorvido corretamente, o que acontece? Bom, isso significa que haverá a presença de carboidratos mal digeridos no seu intestino delgado, que vão servir de alimento para essas bactérias. E como nós já vimos, uma pequena quantidade de carboidratos pode se transformar em uma enorme quantidade de gás pelas bactérias do intestino. E todo esse gás vai precisar sair por algum lugar, toda aquela pressão. Então isso sobe para o seu estômago, aumenta a pressão dentro do seu estômago e acaba provocando um refluxo. Para você ter ideia, é como se colocasse mentos dentro de uma garrafa de Coca-Cola. Você já fez esse experimento? Vamos falar sobre alguns fatos indiscutíveis sobre o refluxo. Um fato indiscutível sobre o refluxo, do qual todos concordam, é que o refluxo ocorre porque os músculos que fecham a parte de cima do estômago não conseguem evitar que o conteúdo do estômago volte para o esôfago. O estômago possui um músculo em forma de anel que funciona como uma válvula entre o estômago e o esôfago, chamado de esfíncter inferior do esôfago. Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, a doença do refluxo gastroesofágico, ou DRGE, ocorre quando o esfíncter inferior do esôfago não se fecha apropriadamente e o conteúdo do estômago extravasa de volta para o esôfago. Quando o esfíncter inferior do esôfago se relaxa, esse fenômeno é chamado de relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago. Esses relaxamentos transitórios ocorrem normalmente ao longo do dia, mesmo quando você não está engolindo nada. Isso ocorre tanto em pessoas normais como em pessoas que sofrem de refluxo. Alguns estudos, utilizando um exame de manometria, que serve para medir a pressão do esfíncter inferior do esôfago e também a ocorrência dos relaxamentos transitórios, indicaram que os pacientes que sofrem da doença do refluxo normalmente apresentam mais episódios de refluxo, menor pressão no esfíncter inferior do esôfago, chamada de hipotonia, possuem refluxos mais intensos durante os relaxamentos transitórios, principalmente após as refeições, e possuem maior pressão dentro do estômago e mais eructação, popularmente falado por arrotos. Interessante observar que o aumento da pressão no estômago foi bem registrado pelas pesquisas, porém essas pesquisas não conseguem explicar a origem dessa pressão aumentada dentro do estômago. Seria o excesso de gás? Pense comigo, imagine a pressão dos gases dentro do seu estômago forçando o esfíncter inferior do esôfago a se abrir como um possível mecanismo de refluxo, para aliviar aquela pressão. Então, a menor pressão do esfíncter, chamada de hipotonia, poderia ser explicada pelo aumento da pressão intragástrica. A mesma analogia a gente pode aplicar para explicar o aumento do refluxo durante os relaxamentos transitórios. Em pessoas normais, os relaxamentos não provocam refluxo, porém, em pessoas que sofrem da doença do refluxo gastroesofágico ocorrem refluxos mais intensos durante esse relaxamento devido a uma maior pressão que ocorre dentro do estômago. Isso normalmente acontece com mais intensidade após as refeições, com nutrientes mal absorvidos que acabam se tornando alimento para essas bactérias que vão produzir gases. Um fato importante que reforça essa teoria é o seguinte, se você tentar interromper o refluxo, parar com o refluxo e os arrotos, sem eliminar o crescimento excessivo de bactérias, pode ser que você vai fechar o esfíncter esofagênio inferior e aquela pressão dentro do estômago ela não vai conseguir escapar. Então, você vai aumentar ainda mais a pressão dentro do seu estômago. A gente consegue verificar isso no caso de pessoas que fizeram a cirurgia de fundoplicatura, que é uma cirurgia em que se apertam os músculos do esfíncter inferior do esôfago formando uma válvula antirrefluxo. Essa cirurgia impede que ocorra o refluxo e também que a pessoa tenha arrotos. Porém, existem complicações e a principal dela é a síndrome da bolha gasosa, que pode levar a um acúmulo de gás no seu estômago e no intestino delgado, podendo causar cólicas e dores abdominais frequentes. Vamos falar agora sobre o excesso de bactérias. Uma alimentação com excesso de carboidratos, demasia de alimentos industrializados e também a baixa produção de aço no estômago e alguns outros fatores podem acabar provocando a desbiose, que é o desequilíbrio das bactérias na sua flora intestinal com excesso de bactérias nocivas que produzem gás e também o chamado supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado ocorre quando há um desequilíbrio da flora microbiana, ou seja, a presença de uma grande quantidade de bactérias no intestino delgado. Podemos notar que em grande parte dos casos de pessoas que sofrem com refluxo, existe uma redução dos sintomas do refluxo quando você reduz o crescimento das bactérias no intestino. Uma maneira de controlar o crescimento excessivo dessas bactérias é utilizar uma dieta com pouco carboidratos, como a que eu indico no método Adelsazia. Isso acontece porque esse tipo de dieta tira o principal alimento das bactérias, que é o carboidrato. Existem evidências científicas bem documentadas comprovando que a dieta indicada no método Adelsazia reduz os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Baixa produção de aço no estômago e o crescimento bacteriano Bom, a baixa produção de aço no estômago é um fator que pode favorecer o desenvolvimento do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Em estudos realizados, verificou-se que uma pessoa com baixa produção de aço no estômago devido ao uso de medicamentos para inibir a produção de ácido como os inibidores da bomba de prótons, os prazois, por períodos prolongados podem provocar problemas intestinais e o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Um estudo que comparou a ocorrência desse supercrescimento bacteriano em pacientes com gastrite atrófica e pacientes que utilizavam os medicamentos inibidores da bomba de prótons, verificou que cerca de 57,5% dos pacientes com gastrite atrófica possuíam também supercrescimento bacteriano no intestino. Entre os pacientes que utilizavam medicamento por mais de 12 meses, detectou-se 61,6% da ocorrência do supercrescimento bacteriano no intestino. A baixa produção de aço no estômago contribui de duas maneiras para o desenvolvimento do supercrescimento bacteriano. Primeiro que ele permite a sobrevivência das bactérias presentes no alimento que acabam chegando no intestino. O ácido do estômago é também conhecido como uma barreira bactericida que ela mata as bactérias que estão presentes no alimento. Diminuindo a produção de ácido no estômago, você elimina essa barreira e as bactérias passam livremente, chegando até o seu intestino. Segundo, a baixa produção de aço no estômago prejudica a digestão e absorção de nutrientes, fazendo com que haja maior quantidade de nutrientes mal digeridos que vão servir de alimento para as bactérias no seu intestino. Por isso que no método Adeusazia, nós procuramos utilizar estratégias 100% naturais que vão fazer o seu organismo regularizar a produção de aço no estômago e vão melhorar a digestão e a absorção de nutrientes. Probióticos, os micróbios do bem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os probióticos são organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Uma maneira de combater a disbiose e o crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado é consumir alimentos que contenham os probióticos. A presença de probióticos no organismo nos protege dos organismos patológicos, que são aqueles que causam doença, de duas maneiras. Por antagonismo, elas competem por nutrientes e por espaço, produzindo substâncias antimicrobianas, como o ácido lático, por exemplo. E também inibindo a ação patogênica. Os probióticos reduzem os danos resultantes das toxinas das bactérias ruins. Por isso que eu recomendo fortemente aos alunos do método Adeusazia que utilizem alimentos probióticos como estratégia contra a disbiose e também para melhorar a digestão e absorção de nutrientes. Se você quiser saber mais sobre os benefícios dos probióticos, você pode dar uma conferida também no meu blog, no artigo A Importância dos Probióticos na Cura da Azea, Gastrite e Refluxo. Bom, resumindo. Como nós vimos, existem fortes evidências que indicam que o crescimento excessivo de bactérias no intestino é uma das principais causas do refluxo. Fatores como uma alimentação rica em carboidratos, excesso de alimentos industrializados, a baixa produção de ácido no estômago podem contribuir para o surgimento da disbiose e do supercrescimento bacteriano no intestino delgado que acabam provocando refluxo. Você pode acabar com o supercrescimento bacteriano utilizando algumas estratégias como uma dieta com pouco carboidratos, tentar regularizar a produção de ácido no seu estômago e consumir alimentos probióticos. Se você quer saber como utilizar um método passo a passo que vai garantir que você elimine as causas do refluxo de forma 100% natural utilizando estratégias cientificamente comprovadas, eu recomendo que você conheça o método Adeusazia. Para isso, acesse o site www.metodosemacento.adeusazia.com.br ou você pode estar dando uma olhada também na descrição do vídeo vai ter um link aqui para que você possa estar acessando. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, que a gente sempre tem vídeo novo aqui praticamente toda semana. Eu vou ficando por aqui e Adeusazia!